Hoje a Portela canta o nosso pra juviar Que todos os males fiquem longe da nossa terra Sai! Ô João do Cruz de Madureira, isso é comunidade, hein? A do Portão aparecendo Canta! Canta, Portela, segura! A rotação azul e branca A minha escola querida Vem comigo, canta! A da Portela! Lutarei por mim, Portela Vamos proteger, eu a cumprir Que eu sou a bandeira da batalha Falou o tambor, ao meu cumprir, morando Nosso protetor A batalha, a batalha É, eu saio de índio nas veias Com orgulho posso afirmar a medida que vai balançar É um momento de repedição Não dá pra imaginar Que o novo dilúvio ainda pode chegar O fogo descer do céu O fogo descer do céu Meu inferno é Irim, mas é Fazendo o meu Quero um filho calarivo igual Marí da Moana Fazer brilhar uma nova estrela Na majestade do samba que a gente ama Na beleza desse azul me acalmei Explorando suas matas Teu riaço de cascatas Me abaixonei De braços abertos A cidade continua Maravilhosa Até quando não tem Na beleza desse azul me acalmei Explorando suas matas Teu riaço de cascatas Me abaixonei De braços abertos A cidade continua Maravilhosa Até quando não tem Eu, ô cara, a baía da Guanabara Foi tomada por arranha-céus Causando indignação Com as cordas ambição Na febre do rio papel Pro carioca nascer As mães diziam assim Te memoriar A Curitim Te memoriar A Curitim Trago Água bebida dos deuses E vamos comemorar O vinho, bom amor Jamais pode voltar Cauí na cuia do Tupinanga Aê, aê, homem branco, CBO Aê, aê, vem brotar nossa dor Aê, aê, homem branco, CBO Aê, aê, vem brotar nossa dor Com grandeira Maracanã, fechipirá Chegou, Guilhá, Guaçu Eu sou a tribo águia Braneira Que vem de Oswaldo Cruz de Madureira Lutarei por ti, por dela Vamos proteger Eu vou adjuviar Quem do João não vê a Tavajará Rupar o tambor Ao Deus do Pimonã Nosso protetor Lutarei por ti, por dela Vamos proteger Eu vou adjuviar Quem do João não vê a Tavajará Rupar o tambor Ao Deus do Pimonã Nosso protetor Abatá, indé Abatá, indé Que show, que show Eu saio de rica nas veias Vamos lá, português Com o olho do copo, afirmar a vida Onde vai balançar É o momento de revolucionária Não dá pra imaginar E o longo de um milhão Ainda pode chegar Com o tempo do vestido O povo desceu o céu Eu esteve ali mais perto Mas é meu Quero os filhos cada rito Igual o marido da roana Fazer brilhar Uma enorme estrela Na majestade do samba que a gente A beleza desse azul me acalmei Explorando suas marcas E eu me apaixonei E pra tudo até a vida Continua Maravilhosa Até quando não sei A beleza desse azul me acalmei Explorando suas marcas Exploriados de cascadas A luta da paixão Que nasce da velha Que a cidade continua Maravilhosa Até quando não sei A Maria da Guarabara Foi formada por amanhã A vida do tesouro Aê, aê, o brindão que me deu 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 O brindão que me deu Calou meu presidente dos caras magalhães Seu presidente morra, preste e morra Vamos nessa! Lutarei por ti, por dela Vamos proteger, pego a jubiar Tem ritual na aldeia, tapajara O faú do amor, ao deus do primorão Nosso protetor Lutarei por ti, por dela Vamos proteger, pego a jubiar Tem ritual na aldeia, tapajara O faú do amor, ao deus do primorão Nosso protetor Abacar em pé Abacar em pé Então, se eu cego a inicia na ceia O faú do amor, ao deus do primorão Vamos proteger o balão Se for, se for, se for, se for É um momento de rejeição Não dá pra 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 pra, E o novo, no novo, ainda pode chegar No meio, vou vestir Eu vou vestir do meu Meu estrelas e minha irmã, sua gente é doel Quero os filhos da rima e com a marinha moana Fazer brilhar uma noite estrela A manifestar e do soma que a gente ama A vermelha nesse azul me acalmou Estourando suas maras, meu dia aço de castar Me abaixei, de braços da minha brutalidade Continua, maravilhosa, até quando eu não sei A vermelha nesse azul me acalmou Estourando suas maras, meu dia aço de castar Me abaixei, de braços da minha brutalidade Continua, maravilhosa, até quando eu não sei Meu cara, a Bahia da Cacabalha Foi tomada por Aranha-Céu Toma de indignação, com as maldades Samba, bebendo de papel Do Carioca nascer, as maldades viram assim De memoriar a Curitim De memoriar a Curitim Saburá, com a vida dos seus E quando o sonho melhorar, o vinho bom amor Jamais pode voltar, a vida do dia do curtir Aê, aê, homem branco semeou Aê, aê, vem brotar nossa dor Aê, aê, homem branco semeou Aê, aê, vem brotar nossa dor Ouvir de iraia, Maracanã, Peixinha De memoriar a Curitim De memoriar a Curitim De memoriar a Curitim E vem, e vem De memoriar a Curitim A Cacabalha O caro é possível Vamos pro Cicl Vamos pro Cicl De memoriar a Curitim De memoriar a Curitim De memoriar a Curitim De memoriar a Curitim Amém. Amém.